A Angola encontra-se num patamar elevado no âmbito do aprofundamento das relações de cooperação internacional, agora que a Administração-Geral Tributária foi admitida como membro do Centro Interamericano de Administrações Tributárias. Durante a 50ª Assembleia-Geral desta organização, conhecida como SIAT, a adesão da AGT foi aprovada por unanimidade pelos países-membros. A organização está agora vocacionada para a assistência técnica especializada e para a modernização e reforço das administrações tributárias. Os ministros das Relações Exteriores, Economia, Comércio e representantes de outros departamentos ministeriais estiveram reunidos esta semana em Luanda para analisar algumas propostas sobre a negociação de acordos para a promoção e proteção recíproca de investimentos para evitar a dupla tributação. O projeto biocombustível de Angola Biocom atinge a capacidade plena de produção da fábrica em 2021. De acordo com o diretor de Junto, cerca de 14 mil hectares estão cultivados e continua a expansão com o objetivo de se atingir 38 mil hectares que vão ser necessários para alimentar a fábrica na sua capacidade máxima de 2 milhões e 200 mil toneladas de cana-de-açúcar que, por sua vez, são necessárias para produzir 256 mil toneladas de açúcar e 28 mil metros cúbicos de etanol. Os bancos comerciais já se encontram a cumprir o efetivo da exigibilidade de acordo com as novas regras estabelecidas pelo Instrutivo nº 02-2016 cujas principais alterações referem o aumento do coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional de 25% para 30%, o aumento da porcentagem dos direitos creditórios de 60% para 80% e o aumento das rubricas de crédito de 3 setores para 11, incluindo créditos concedidos no âmbito do programa Angola Invest e das linhas de crédito do BDA com maturidades maior ou igual a 24 meses. De forma a garantir maior eficiência e rentabilidade no setor petrolífero, o Conselho de Ministros aprovou o modelo orgânico que tem como aliciar-se a criação de uma agência com uma visão integrada do setor petrolífero e introduz a independência entre a Concessionária e a Operadora Nacional de Combustíveis. A Sonangola-EP ficará focada em ser a Concessionária Nacional responsabilizando-se pela gestão e monitorização dos contratos petrolíferos e apartando-se da atividade no ramo de pesquisa, produção e operação dos blocos. O Banco Mundial vai apoiar o governo angolano no processo de diversificação da economia nacional. A notícia foi avançada pela Conselheira Regional da Instituição para a África que falava no Fórum Financeiro e Gestão dos Programas Sociais do Estado. A Indiama paga 130 milhões de dólares à SPE e ganha o controle e todo o arquivo técnico e documental relacionado com as atividades de prospeção diamantífera realizadas no país. As receitas petrolíferas angolanas no mês de março situaram-se em 71,3 mil milhões de quanzas correspondendo a uma redução relativamente ao mês anterior de 17,6%. A taxa de câmbio média do quanza manteve-se face ao euro e ao dólar no final da semana e a moeda nacional está agora a negociar a 165,882 para o dólar e a 186,26 para o euro. O petróleo termina a sessão em alta, valorizando-se acima dos 47 dólares por barril depois de sinais pouco claros do mercado quanto a uma possível tendência de valorização. A redução na produção nos Estados Unidos impulsionou esta subida no mercado. A matéria-prima que começou a semana de forma tímida e a recuar o seu valor no mercado internacional termina com uma valorização de 1,64%, fechando assim nos 1.266,26 dólares por onça. O cobre registou ligeiras alterações ao longo da semana, nunca ultrapassando a fasquia das variações do 1%. Termina com um leve ganho, indicando uma positiva tendência. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto